E acertou. Eu andei pela África toda, meu irmão. Não é mole, não. Porra! Eu tava na Nigéria uma vez. Tinha um corredor polonês. Mas sabe o que joga na Nigéria? Tudo joga na Europa. É cada moreno. Gigante, né? Eu fui querer passar no meio... Especilado. Eu fui passar no meio dele, rapaz. Minha prancheta é diferente. Fui ir com muita porrada já, já, meu irmão. Porque o branco lá, até na África do Sul, o apartage, tudo bem, mas... Sempre ficou ranço. Ficou a cicatriz, né? Ficaram marcas, né? Se o branco não desse aqui, o negro fazia isso. Entendi. Não era nada disso, meu irmão. Pensou igual a nós, rapaz. Sim, sim, não tenha dúvida. Porra! Claro! É, mas o que você falou, ficou a mágoa, né, meu irmão? Tanto tempo de apartar e de... Porra! E lá, é um país rico. Sim, muito, tem muito ouro. Rico, rico, ouro e pedras para a senhora. É, muito verdade. É riquíssimo. Turismo, né? Turismo. Você viu aqui. Lá tem um lugar lá chamado Cape Town. Cape Town. Cabo Cabo Cabo. Todo mundo fala que é lindo e maravilhoso. Cidade do Cabo. Cidade do Cabo. Você parece que está da Europa, rapaz. É, todo mundo fala que é lindo e demais. Ele fala que parece muito o Rio também, né? É. Lembra muito o Rio. Nova Calha. Quer dizer, quer dizer... Nova Calha é com Cape Town. Não, mas é, porque tem, tipo, montanhas com mar. É, maravilhoso. Eu fui querer dar... Eu fui querer fazer igual aqui, dar bicho e vai estar feito, e eles não comiam. Eu fui falar com... Eu estava até com a fotografia, um que foi meu auxiliar e, há pouco tempo, foi até crash de Marroco, uma coisa lá. Foi bem na prova do mundo. Ele era africano. Estou africano. Aham. Eu falei, porra, mas eu não estou comendo. Seu outro pode falar com o senhor. Eu falei, pode. Ele não gosta dessa comida. Falei, tá bom. Aham. E o que que eles gostam? Rabada. Rabada. Rabada, meu irmão. Bota a rabada. Que eles mandam a rabada. Botei a rabada, os caras comeram, correram pra caramba. Eu comi pra caramba. Gosto de barriga, filha da... Correram. Rabada, meu irmão. Média rabada, meu irmão. Média rabada. Ô, João, mudando de assunto, eu queria saber a sua opinião. Eu, como brasileiro e torcedor, estava lá no dia do 7x1. Puta que pariu. Eu acho que é o maior trauma... O maior trauma é a vergonha. Do futebol brasileiro, né, Beto? Acho que é a maior vergonha. E de lá pra cá, é impressão minha, ou o Brasil perdeu a magia com a seleção brasileira? O brasileiro perdeu, você disse. Perdeu o povo rebolado. Perdeu o rebolado? Perdeu um pouco. Os caras vieram pra cá, se prepararam. Os caras foram lá pra Bahia. Construíram um hotel, cabralho. Alemão, alemão, alemão não é mole. Não. E deixaram tudo lá, não levaram nada, não. Deixaram tudo. O que eles fizeram lá, deixaram tudo lá. E o Brasil era o... Ninguém ia apostar contra o Brasil, pelo amor de Deus. Não, não. Eu acho que a seleção brasileira, eu acho, se eu estiver errado, vocês me corrijam. Não é crítica, é uma opinião. Subestimou a adversária, só jogou no erro do Brasil, cara. Jogou no erro do Brasil. A seleção não deu um sinalzinho um pouco antes? Lá contra o Chile. Sim, ganhou o jogo, ganhou o jogo. Não encaixou. O povo não perdeu no Chile. Então. Já deu um sinalzinho, viu? Capitão chorando. É a choradeira do caralho. Não, não. E tem o seguinte. Você se emocionar numa palavra é uma coisa. E você chorar numa derrota é outra. Não tem choro, cara. Sim. Tu tem que ficar muito perto da sua vida e falar assim, a próxima nós vamos ter que ganhar. Vamos regaçar. Nem que a gente passe de manhã, de tarde, de noite. Mas nós vamos fazer isso. Nós precisamos vencer. Porque tu está vestindo. Tomar de sete é muita vergonha. A bandeira do Brasil, né? É. É o seu país. Não é só a bandeira, é a nossa história, né? Sabe o que é interessante? O Joel está falando e eu assisti a esse jogo também. Estava lá no Mineirão. Assistia ao lado do Gilmar Rinaldi, nosso irmão, e do Cafu. E quando saiu a escalação, o Neymar se machucou, se contundiu. Túniga. É. E aí entra Bernard, não é? E o Brasil joga aberto. O Joel falou bem. Quer dizer, não sei se houve uma espécie de subestimação em relação à Alemanha, mas do ponto de vista tático, o Brasil realmente entrou de maneira equivocada. Quando chegou a escalação e o Cafu, que estava ao meu lado, pegou a escalação, falou, nossa, ele vai jogar com o Bernard, ele vai jogar aberto contra a Alemanha? Que perigo. Já lançou. Está esquisito. Aí entra a seleção brasileira em campo e entra com uma faixa, não sei se vocês se recordam, força Neymar. É. O Gilmar me disse, não é força Neymar, é força Bernard. Porque ele está em campo. O Neymar está fora, o Bernard está lá. Claro. E é ele que vai para o campo de batalha. Verdade. Entendeu? Então, eu acho que esses equívocos, essas questões... Não era para justificar? O cara manda força Neymar, já é dar uma justificativazinha que nós vamos perder o jogo. Do tipo, perdemos o nosso herói. E se perder de um a zero é uma coisa, tomar de sete não vira um. Eu quero inventar na tua pergunta, Carioca. O Filipão perdeu o foco também? Eu acredito no seguinte, o futebol é igual a vida. Se você não tiver equilíbrio naquilo que você faz... Vai para o caralho. Vai para o cacete. Vai. Acabei de falar agora. O time, eu tirei um jogador e botei outro. Não que eu seja o dono, na verdade. Sim, sim. Mas eu achei isso. O Brasil, o alemão, o alemão é muito dedicado, é pegador, o alemão é fogo. Também não tinha um puta time, né? Não tinha. Não tinha um puta time. Você está brincando. É mesmo? Você está brincando. Campeão do mundo, caralho. Sabe o que aconteceu? Porra, na verdade, historicamente, a Alemanha é freguês do Brasil. O que joga no Real Madrid, o Kroos, o Toni Kroos, porra puta time. Está louco. Históricamente, como é que é o nome dele? Vou lembrar. Só para falar isso, porque historicamente a Alemanha é freguês do Brasil. E aí, entra em campo também, não é essa questão histórica. Pô, eles são freguês, estão jogando no Brasil, vão amarelar. E aí, você joga de maneira aberta. Por isso que eu te perguntei do Filipão e queria te ouvir. Porque o que acontece é o seguinte. O ataque do Brasil era um ataque que combatia pouco. O cara não precisa roubar a bola, mas pelo menos vai atrasar os caras para você se organizar atrás. E não é isso. Os jogadores, sei lá, cara. É muito difícil quem está fora ficar também dando opinião do que está acontecendo, do que foi o que aconteceu, essas coisas todas. Agora, que foi uma vergonha. Uma vergonha, pelo amor de Deus. Não, mas assim, eu não vejo a seleção hoje. Você perdeu uma coisa, você tomou um couro de sete. Eu sei, mas eu dou o marco, porque a seleção brasileira sempre foi uma coisa que a gente tirou onda. A Canarinho, cinco vezes campeão do mundo, a única seleção, Pelé, puta que ele pariu. Brasil é top, seleção de 82 que mesmo perdeu, mesmo perdendo. Tem mesmo o estigma da Holanda de 74, Carrossel. Um time que tem moral, considerado uma das maiores seleções de todos os tempos. Mas eu sinto que a gente não sabe mais que dia a seleção joga. Não. Não tem mais. Teve a Copa, mas a Copa envolve muita coisa. Estão meio cagando. Não, Vini Júnior. Hoje, quem é o craque da seleção? A identidade do torcedor brasileiro com a seleção brasileira foi embora para achar o brilho, a mágica.